Música Ontem à noite um carro capotou e deixou um casal gravemente ferido na rodovia Manuel Urbano em Iranduba, zona metropolitana de Manaus. A causa do acidente seria um racha entre motoristas. Os destroços do carro ficaram espalhados na pista. O impacto foi tão forte que uma das vítimas que estava sem cinto de segurança foi arremessada para fora do veículo. Todos os envolvidos foram socorritos pelo SAMU logo depois do acidente e sobreviveram. De acordo com testemunhas, o Gol Preto vinha no sentido Manaus da rodovia Manuel Urbano. Quando chegou nesse trecho aqui, ele estava em alta velocidade e viu um motoqueiro tentando passar de uma faixa para outra pelo canteiro central. Ele tentou desviar e colidiu na traseira de um outro carro. Foi quando ele capotou várias vezes. Aí na hora que ele não bateu o motoqueiro, ele teve que frear. Aí na hora que ele freou, ele capotou umas 5, 6 vezes. O carro ficou super detonado, estragou todo o carro. Mas o acidente tem uma segunda versão. Segundo moradores da área, motoristas sempre apostam corridas na rodovia. E os famosos rachas não têm fiscalização. Toda quarta-feira o pessoal faz racha. Eles vão até o 8, fazem o retorno, voltam aqui até o posto e ficam se aquecendo. Eu acho que até ir para a pega. Toda quarta-feira tem esse pega aqui. É brincar com a vida, né? Um homem que estava desaparecido há três dias foi encontrado morto. Foram os bombeiros que resgataram o corpo em um trecho do rio no Tarumã. Ele estava com os pés e as mãos amarrados com pedras. Outras informações com a repórter Meixa Piana. Isso mesmo, Mariana. O corpo de José Alencar da Silva Farias, de 53 anos, foi encontrado na tarde de hoje, ali próximo à comunidade Frederico Veiga, no Tarumã. Ele estava desaparecido desde a última segunda-feira, quando a família informou à polícia que criminosos teriam ateado fogo na casa onde ele trabalhava como caseiro. E a Delegacia de Homicídios e Sequestros vai investigar mais esse caso. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, May. Mais de 300 pessoas desapareceram este ano. Os números poderiam até ser menores se uma lei estadual já estivesse em vigor. Dia 26 de maio, o pedreiro Cristiano Rodrigues, de 43 anos, saiu de casa para trabalhar. Se não acontecer alguma coisa, ele vai voltar. Mas aí eu fico com medo, porque ele nunca ficou sem me ligar. A família está desconfiada que Cristiano tenha sido morto por um comerciante do bairro da Alvorada. Em dezembro, ele registrou esse boletim de ocorrência após ser espancado pelo empresário e seus seguranças. Essas informações foram passadas à polícia civil que investiga o desaparecimento de Cristiano. Vocês já procuraram? O que vocês já fizeram além da polícia? Já procuraram algum canto? Já foram procurar amigos? Já. Já andamos por onde ele anda, já falamos o que ele conhece, mas ninguém viu. Eu prefiro não acreditar que aconteceu algo ruim. Eu prefiro acreditar que ele está por aí. O grande problema nesse e em outros desaparecimentos é que a família esperou muito para buscar a ajuda policial. Quase dois meses. Segundo a delegada Catarina Torres, um erro comum cometido por muitas famílias. A partir do momento que a família percebe que não está naquele hábito normal e procura, porque às vezes a pessoa começa a procurar, começa a telefonar, perguntar, não acha? Procura e imediatamente a polícia comunica. Assim como Cristiano, outras 230 pessoas do sexo masculino desapareceram em Manaus este ano. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública e se referem aos seis primeiros meses de 2018. O número de crianças e adolescentes desaparecidos também aumentou. Só este ano foram 113 registros, segundo a Secretaria de Segurança Pública. A delegacia que investiga esse tipo de sumiço é esta, a de proteção à criança e ao adolescente. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, os dados aqui da DEPCA não batem com os números divulgados pela SSP, o que demonstra uma desordem do sistema de segurança público na hora de investigar casos tão graves. Mas se o governo tivesse colocado em vigor a Lei Estadual 380, aprovada ano passado pela Assembleia Legislativa, o número de crianças e adolescentes desaparecidos poderia ser menor. Não é uma lei cara para ser implementada, mas ela exige uma mobilização, uma parceria com as empresas aéreas, com as empresas de transporte fluvial, com as empresas de transporte rodoviário. E eu tenho certeza que essas empresas não vão se recusar a colaborar. Uma campanha lançada hoje aqui na capital quer garantir que as crianças tenham o nome do pai na certidão de nascimento, mas para isso é preciso o apoio das mães. O Moisés tem dois anos e no registro de nascimento dele foi colocado apenas o nome da mãe, Raira Rodrigues. Hoje, a Raira e outras 40 mães começaram a mudar essa realidade em três creches na Zona Leste de Manaus, por meio de um programa feito em parceria entre Prefeitura, Tribunal de Justiça e uma universidade. Essas crianças agora também vão ser registradas pelos pais. Vai ser importante para ele, a infância dele, quando ele estiver maior, alguém perguntar sobre o pai dele, ele vai dizer que tem um pai. A partir do reconhecimento formal da paternidade, nós conseguimos ver que a criança, conhecendo quem é o pai, tendo noção de onde veio, nós acreditamos que a partir daí ela vai conseguir galgar outros degraus. As mães receberam orientação sobre a documentação necessária e todo o processo de adesão dos pais nos documentos das crianças. Esse processo deve ser feito em cerca de 30 dias. É o que promete a campanha Pai Legal, iniciada hoje em Manaus. A certidão de nascimento é o primeiro reconhecimento de que ele é um cidadão. A ausência do nome do pai não é só um nome, é uma ausência de uma parte da sua história. Daqui a pouco aumenta o número de animais resgatados na área urbana e também os riscos para eles. É o que a gente vê já já.